Negado gato na faceta no sapatinho, ninguém trabalha mata sempre com o din-din Quem tá ligado sabe que a vida é assim, desculpa aí mas só sobrou isso pra mim Negado gato na faceta no sapatinho, ninguém trabalha mata sempre com o din-din Quem tá ligado sabe que a vida é assim, sim, desculpa aí mas só Negado gato na faceta, os parceiros são conhecidos, celuloconados do vagabundo Tem apelido, onde eu te vindo, apelido o famoso Jesse Paladão Diretão, infinito, eu só tô no tabara não, vê se consegue imaginar se eu sou no quarto, instalação Multidão no videogame, é cega da promoção, hoje escurraram no som, os que chaparam no chão Os que chegaram agora olharam, nem pensaram e já apertaram Dá a impressão de que o tempo não tá passando, cinco minutinhos Manda lá pra esses vizinhos reclamando, são várias horas de freestyle negozinho Gastando nóis, tamo aqui com a mesa de boteco no cadê, mandando a clássica zoar que eu sou com os amigos de fé O som no máximo é claro, faz silêncio, não abre a porta, nunca antes de saber quem é Negado gato na faceta, no sapatinho, ninguém trabalha, mas tá sempre com a gordinha Quem tá ligado sabe que a vida é assim, desculpa aí mas só pra mim Ó o nunca aí ó, alô? Qual foi, DJ? Depois que o Steve Jobs morreu, essa porra não funciona Na moral mesmo, a realidade é essa